Olá a todos, eu sou a Ruth Catala, sejam muito bem-vindos. Neste momento nós estamos aqui no Salão Rosa Bela, em Angola, em Luanda. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é o interior do salão, o que é feito. Tanto mais que vocês já podem ver aqui no cartão, o postal do salão, que faz-se tratamento capilar, tranças adultos e crianças, coloração e descoloração, barbearia, estética corporal e facial e o dia da noiva. Então nós vamos entrar aqui no interior do salão para ver mais ou menos o que nós temos por aqui. O salão está aberto, então nós vamos entrando e aqui já na abertura nós encontramos a... A recepcionista. A recepcionista, olá. Oi. O vosso salão é muito badalado? É muito, por acaso. O que as pessoas mais procuram por aqui? Eles procuram todos os serviços, do mais básico até o top, digamos. Nós precisamos de estética, trança, desfrizo, tudo, serviço completo. E aqui vocês fazem tudo, unha, cabelo, depilação? Tudo, tudo, tudo. Nós temos esses compartimentos, temos uma sala da estética, temos a da manicure, temos a química, nós fizemos nossos desfrizos, temos o acabamento, nós fizemos a finalização dos trabalhos, se fazemos o brashing, já temos uma sala também só de maquiagem. Tudo isso. Uau, podemos mostrar então um pouquinho o salão para as pessoas terem uma noção de como é que é. É muito grande, tudo muito organizado, bonito, conforme vocês podem ver aqui. Os produtos, eu vou mostrando para vocês, vocês já vão vendo. Vamos lá, aqui a recepção, também sala de espera para os clientes que às vezes ficam na fila, porque tem aqueles dias que enchem demais, então o pessoal tem que esperar. Tem aqui essa parte, e agora vamos lá para outro lugar. E aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, eu até vou entrar, um espacinho, caso uma mãe, né, ou alguém venha com criança, então ela fica aqui a ver TV, fica aqui também a se divertir, a balançar. Tudo muito bonito, eu estou realmente impressionada, né, porque o salão é muito bonito. Vamos lá, aqui tem outra parte. Olha o charme, olha a organização. E esse vídeo tem também um objetivo, mais do que mostrar o salão, aqui tem alguém que você já conhece e que está passando toda hora no canal. O que é que você vai fazer no cabelo? Ah, eu vou fazer um... Eu estou estirando essas tranças, né? Ok. Vou lavar os cabelos, e depois, surpresa, depois eu mostro. Ela gosta de fazer isso, né? Olá! Olá! E quem está a cuidar de você é a? Suzete. Suzete, como é que está a ser a cuidar dela? Dessa brasileira linda? Ah, eu tenho muito bem a cuidar dela. Ok. Vai deixar ela bonita. Vou, linda e maravilhosa. Uau! Se der certo, depois eu vou mostrando os resultados. Até eu mesmo avi cuidar do cabelo. Mas agora eu vou mostrar para vocês. Aqui tem outro tratamento. Pastora Jerusa, como é que está se sentindo? Uma diva. Dia de rainha. Olha, uma lavando os cabelos, outra fazendo as unhas. Ok. Meu Deus, era tudo que eu precisava. Nessa jornada final. Ok. Sabe? De missões. E já, já voltando para o Brasil. Amém? Logo estaríamos chegando. Você parece cansada. Esgotada. Nada melhor do que o tratamento, né? Para poder renovar as forças. E agora aqui, ó, massagem no cabelo. Ok. Que delícia. E as unhas para ficar bonita. Ok. Achei que é assim maravilhosa na nossa terra. Top! Então vamos lá. E agora eu quero mostrar para vocês algo que muita gente já me pediu no canal. A Solange está fazendo uma atrasada. Calma, calma, Solange. Não começa ainda. Calma. A Solange. Olá, Solange. Olá. Essa moça linda. Eu também. Ok. Essa moça linda é a Solange. E ela está fazendo a traça escama. Está muito linda. E eu vou mostrar para vocês, porque todo mundo já me pediu no canal. Ruth, mostra como você faz a traça escama. Ruth, mostra. Eu não consigo fazer tudo para mostrar para vocês. Mas às vezes eu vou aproveitando esses momentos para poder mostrar para vocês. Então ela tem aqui o postiço. Já todo preparado. Né, Solange? Por que você separou assim? É para ir aos tamanhos. Ok. Para ir colocando já por cima. Nós vamos ver ela fazer esse processo. Então mostra-nos, Solange, por favor. Ela já riscou. Calma, Solange. Calma. O que você fez aqui primeiro, Solange? É, dividi por parcela o cabelo. Ok. Então fui trançando cada parte. Ok. Essa aqui é a última trança. Ok. Depois vamos pegar a parte de frente. Ok. Então ela vai começar. Pode começar, por favor. Então ela vai começar. Preste bem atenção. Ela já fez o risco e agora está começando a trançar. Vou começar com o cabelo da senhora. Ok. Com o cabelo, sem ainda colocar o postiço. Sem colocar o postiço. E agora ela vai começando. Os primeiros que você vai colocando são mais vazios, né? São mais vazios, para não ter o tamanho igual. Ok. São mais vazios. Ah. Cada um é maior do que o outro, né? Exatamente. O próximo é sempre maior que o anterior. Exatamente. Ok. Vocês estão vendo, gente? Ela coloca, dá uma volta. Duas. Aí ela pega de novo, dá outra volta. Duas. Aí ela pega outro, dá mais uma volta. E tudo que ela vai pegando posteriormente é sempre maior que o anterior. Ok. E aí vocês veem que ela vai pegando lá atrás, onde ela já tem o cabelo preparado. Porque aí já fica fácil. Ela não tem que separar para colocar. Separar para colocar. Ela já deixa tudo separado. E aí vai colocando. Vocês veem como ela vai ficando... Essa é a famosa trança escama. Para você que ainda talvez não entendeu, essa que a Solange está a fazer é a famosa trança escama. Nós estamos aqui no salão, em Angola. Salão muito bonito, tudo muito organizado. Os preços são acessíveis. Solange, quanto é que custa mais ou menos para fazer essa trança aqui no salão Rosabella? Nove mil quanzas. Nove mil quanzas. Nove mil quanzas equivale a quantos dólares, mais ou menos? O que vale... Vinte. Vinte dólares. Vinte dólares. Ok. E depois nós vamos dar o acabamento de caracose, porque a senhora vai fazer um penteado trabalhado para casamento. Ok. Caracose é também conhecido como twist. Exatamente. Exatamente. Isso. É isso que ela está fazendo agora. Então ela fez a trança. Ela fez toda ela, naquele processo que já mostramos. E aí ela trazou mais um pouco. E agora ela está fazendo twist na ponta para poder fazer um penteado. Porque provavelmente o evento que a cliente vai é algo mais clássico. Ela vai colocar um vestido ou uma roupa mais clássica. Então ela vai fechar com um penteado. E aí vocês veem que a Solange está fazendo o acabamento aqui. Ao mesmo tempo que parece fácil, é complexo. E ao mesmo tempo que parece complexo, é fácil. E a Solange faz tudo muito rápido. E agora vamos para a parte de frente. Aí ela terminou já a parte de trás. E aí vai pegar agora a parte de frente. Para fazer uma por uma novamente. Para então deixá-la bonita. Estás na expectativa de como vai ficar? Com certeza que bonita. Ok. Solange, muito obrigada. Deus abençoe. Solange, muito obrigada. Olá a todos, novamente Bom, conforme vocês viram Mostrei-vos um salão E agora vou mostrar-vos o segundo Esse salão é da Dali A Dali é essa que está ali a fazer a unha E... Ok, essa aqui olhou pra cá Olha novamente, Dali Olha aqui Aí Então... Esse é o salão dela E aí... Esse aqui já é outro padrão Também Aquele que vocês viram também é outro padrão Geralmente os serviços dependem Dependem muito Do que as meninas sabem fazer Do que as meninas estão preparadas pra fazer E tanto um quanto o outro Tem serviços diferenciados Tem serviços ótimos E aí... É isso aí Então, só pra vocês terem mais ou menos noção Pra não pensarem que existe um padrão Só que todos os salões são de um jeito Então, independentemente dos serviços Dependentemente do bairro, da localização e tudo Cada salão é diferenciado E as meninas também geralmente fazem o trabalho último Então é isso aí, gente Tchau, tchau Mais uma vez inscrevam-se no canal Deus abençoe a todos